Música Lá vinha no bola, bola e balão Oxi, tudo bom galera Essa música é pra dançar Vou te falar uma coisa Bé, 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 não fica me mandando Ká, 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 você é tudo pra mim Ha, 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 mas juju eu tô afim Vem, só não encosta em mim Tá, 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 agora eu quero ver todo mundo juntinho comigo Vem, vem, vem Só quero rolar, só quero rolar, quero rolar Quero fazer confusão Quero dançar, quero dançar, quero dançar Se avançar de montão Rebola, bola, rebola Lá vinha no bola, bola, rebola Eu quero rebolar, bola, rebola Rebola, bola, rebola Vou te falar uma coisa Bé, 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 deixa de marra comigo Ká, 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 só chega no talento Ha, 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 vem ser o meu amigo Não deixa pro inimigo Tá, tá, tá Vai! Mas eu só quero correr, só quero correr Quero correr, um cara com a mão Quero mexer, quero mexer Quero mexer, quero mexer Quero mexer até o chão Rebola, bola, rebola Lá vinha no bola, bola, rebola Eu quero rebolar, bola, rebola He, 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 he Obrigado.